Você vai receber uma visita no próximo domingo, dia 15 de janeiro, bem cedo, no domingo de manhã, uma visita na sua casa, e duas coisas vão acontecer depois disso, escuta isso daqui que é muito sério pra tua casa, pra tua vida e pra tua família, no próximo dia 15 de janeiro, uma visita na tua casa, no domingo de manhã, depois dessa visita, duas coisas vão acontecer, e eu vou te revelar que agora eu estou todo arrepiado, hoje é dia 12 de janeiro de 2024, uma sexta-feira, e essa revelação vale pra daqui dois dias, escuta isso daqui pelo amor de Deus, é de arrepiar o corpo todo, já coloca o teu nome aqui que eu vou orar pra você, pela tua casa e pela tua vida, fortalece esse conteúdo, clicando no coração, abençoando o profeta comigo, coração mestreiro, o Senhor multiplicará, no domingo de manhã, você vai receber a visita do anjo do Senhor na tua casa, fica comigo, não permita que o inimigo roube a tua atenção dessa revelação, o anjo do Senhor, ele vai levar duas coisas, depois dessa visita, duas coisas vão acontecer, e eu vou te revelar aqui agora, porque tem uma pessoa que entrou nessa revelação que está com a vida travada, você tem sofrido e tem sofrido muito ao longo dos tempos, você tem chorado e tem chorado muito ao longo dos tempos, mas o Senhor te trouxe aqui pra falar contigo, descanse o teu coração e fique em paz, porque a partir de domingo as coisas vão começar a mudar, bem cedo, o anjo do Senhor vai ao teu encontro, e o anjo do Senhor vai levar alegria, eu vejo você sendo reabastecida com alegrias do céu, você vai voltar a sorrir novamente, você vai voltar a desfrutar, a glorificar, a se alegrar na presença do grande Deus, e o nome do nosso Deus, será glorificado sobre a tua vida e sobre a tua casa, fica em paz, porque o inimigo queria sim colocar preocupação, o inimigo queria sim colocar tristeza no teu coração, mas já caiu por terra, foi neutralizado, agora todo o espírito maquiavélico, mas não é só alegria não, porque a provisão do grande El Shaddai vai chegar até você também, fica em paz, porque o Senhor conhece a tua necessidade, Deus sabe do desejo do teu coração, Deus sabe que você precisa de auxílio, Deus sabe que você precisa manter, prover aos que estão ao teu redor, sustentabilidade, conforto, alimentação e há uma preocupação muito grande no teu coração, mas o Senhor manda eu te dizer que Ele vai modificar essa história, domingo de manhã, você vai receber a visita do anjo do Senhor, domingo 14 de janeiro, você vai receber a visita do anjo do Senhor, e após essa visita você vai perceber que o teu coração vai se encher de alegria, após essa visita você vai perceber que você vai sorrir novamente para coisas simples, e você há de perceber que a provisão do Deus Todo-Poderoso está ao teu lado sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família.